Mais um fórum de emergência se encerra e a sensação de dever cumprido é o melhor possível. Eu acompanho esse evento já há oito anos e cada vez a gente fica mais emocionada com o número de participantes, com a animação dos nossos ajudantes, dos nossos colaboradores, do GSE com as suas práticas incríveis, sempre muito cotadas, a Abramed que vem se firmando como a nova especialidade, representante da nova especialidade de emergencistas, fazendo a nossa simulação, fazendo palestras, todos que participam estão sempre vibrando e estão sempre trazendo muita energia para esse evento. Então é um evento importante para o Cremers, é sempre um evento mais divulgado, com o maior número de participantes, e é uma satisfação participar dele e agradeço a todos que participaram com tanta energia e foi muito bom contar com vocês.